Ainda na cidade, a polícia agiu rápido e evitou o pior ao apartar uma briga na rua Prudente de Moraes, área que divide a região central e o bairro São Tarcísio. Uma briga generalizada foi entre um homem, a mãe dele e uma mulher portando uma faca. Com os nervos à flor da pele, um membro da família entrou em luta corporal com a vítima que desmaiou ao ser imobilizada e jogada no chão por um golpe conhecido pelo nome de Mata Leão. O cabo da PM, Leonardo dos Santos, acompanhou o desfecho dessa ocorrência que, por sorte, não terminou muito mal. Fomos acionados sobre uma briga ocorrendo no bairro São Tarcísio. Quando comparecemos no local, detectamos o seguinte fato. Uma senhora teria que cobrar uma dívida para seu ex-marido e ela estaria portando uma faca. Os familiares entenderam que essa faca seria uma ameaça e, infelizmente, houve uma briga generalizada em virtude dessa faca. O rapaz que estava acompanhando ela também entrou na confusão e a polícia militar agiu rápido, prendeu todos os envolvidos e trouxe para a delegacia. Agora, a persecução criminal está à parte do delegado. Ele vai analisar todos os fatos e vai decidir sobre a prisão dos autores. A polícia está sempre atenta nas câmaras de vídeo monitoramento e, através do número da segurança, 190. Qualquer cidadão que detectar algum fato, é só ligar o número da segurança que a polícia age rápido.